Nós segue a reta porque a meta é recuar jamais Não sai da área de conforto quem tá rodeando E nunca ache que seu sonho é querer demais Lembra do corre que é feito no cotidiano Todo progresso pra família é a melhor razão Esse mundão é grande, não é uma bola de Gucci E sem efeito especial eu vejo os robozão Pode avisar que é real e não é Hollywood Que o número da sorte seja 660 No nosso tempo de pivete nós pintava o sete E esse whisky já tem mais de 25 anos A numerologia diz, essa noite promete Quando eu não conseguia rir eu me peguei rimando No pulso o G-Shock é melhor que uma gilete Quer azedar, não é limão, eu tô eliminando Ganhando a cena pela lente do meu Juliet Acelerou é bololô e tchau Passando marcha acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Na nossa vida é fundamental Acelerou é bololô e tchau Passando marcha acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Lá na quebrada é fundamental Vejo meu povo trabalhando, todo mundo exausto Felicidade tá em falta, eu vou querer meu lote Sobreviver é uma arte nesse holocausto Sorrindo anonimato ou sofrendo zolofote Quem é quebrada todo dia tá na correria Tem gente que tem tudo mas só vive dando trote O pai pagando faculdade, muita calmaria Mas não estuda e passa o tempo bebendo no bote Não adianta pular alto se nós tá furgando Já tava grande quando tive um pisante de marca Na frente do bom restaurante tamo manobrando Eu sigo sendo observado no olhar da barca Cheio de marca nessas roupas, isso custa caro Se não tem grana pra comprar pode ficar tranquilo Quem nasce no berço de ouro, o dinheiro compra Mas veja bem, é maloqueiro, é quem tem estilo Acelerou é bololô e tchau Passando marcha, acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Na nossa vida é fundamental Acelerou é bololô e tchau Passando marcha, acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Lá na quebrada é fundamental Lá na quebrada é fundamental O equilíbrio pra chamar no grau O rei no gram, química, é aza O equilíbrio pra chamar no grau 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 Obrigado.